E aí, pessoal, tudo bem? Eu e Caio Ribeiro estamos aqui honrados com a sua companhia. E vai ser muito bacana transmitir esse jogo, Tiagão. E aí, pessoal! Ele fecha na bola e tá valendo! Disputa intensa pela bola. A arrancada é boa e é perigosa. Ele recebe ajuda. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Já chegou ajuda no setor direito. Passou de bacanhar. Jogou bonito. Olha só, espero que o Bandeirinha tenha acertado, porque o gol ia sair. E aí, pessoal, o golfe. E aí, pessoal, o golfe. Uma tabelinha das antigas. A marcação não chega, ele vai avançando. Tiro de meta marcado. Tiro de meta marcado. Isso é um futebol arte. Ele vai levando a bola para o ataque. Tiro de meta marcado. E aí, pessoal, o golfe. Rodrigo Moleto. Copiou e perdeu a bola na lateral. Rodrigo Moleto. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Que chegada na raça, foi muito bem agora para salvar o time. Interceptação na hora H, era um lance muito perigoso. E acabou, nada de gols nesse primeiro tempo. Caio, acho que ninguém na arquibancada gostou desse primeiro tempo. Nem a gente aqui na cabine, Thiagão. O jogo está horrível. Está ruim mesmo. O treinador mexeu no time, tentou mudar o jogo. Com a cara empatada por enquanto. Faltou futebol no primeiro tempo. Caio, será que melhora agora? Olha, Thiago, piorar vai ser difícil. Chega na dividida. Rodrigo Moleto. Passe mal feito. O adversário vai cobrar a lateral. Ah não, não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Que perigo. Arriscou. Gol. A bola está dentro da caixinha, bem guardada. E a gente vai ver o replay. Parece que a bola sempre procura quando você está bem posicionado, né, Thiagão? Foi oportunista e não perdeu a chance depois do rebote. Placar aberto neste segundo tempo. Vai conduzindo a bola para o ataque. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time para buscar o empate. A jogada poderia ser boa na lateral. Veio o desarme. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Jogou bonito. De calcanhar. Cruzou no capricho. E a zaga corta. Mandou de cabeça. E ela vai para fora. Que pena, Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Está sobrando o ombro para todo lado. Cruzamento feito. Cruzamento ridículo. Pegou mal demais na bola. Fica com a posse de bola na lateral. Da Alessandro. Da Alessandro. Da Alessandro. da Alessandro. Mesmo com a vantagem no placar, o técnico viu alguma coisa para mudar Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando A bola se perde depois do desvio O treinador coloca um jogador descansado na equipe para segurar a vantagem Bom corte ali no meio Edenilson É só tirar do goleiro O treinador coloca um jogador descansado na equipe para segurar a vantagem Fim de jogo com vitória pela contagem mínima 1 a 0 Deu uma lógica por aqui, Caio Deu uma lógica, mas acabou sendo um jogo bem mais difícil do que eu imaginava E aí o Caio, vamos ver por aqui Um grande abraço para vocês Até mais Um grande abraço para vocês